Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito aqui da Tiger e da Caçadora, a respeito de como você pode substituir os canos. Pessoal, essa aqui é a Tiger, mas poderia ser a Caçadora também, tá bom? Então, aqui está dizendo o seguinte, ó, Multicalibre 177-2225, ou seja, essa arma aqui, você pode utilizar todos os canos, o 4,5, o 5,5 e o 6,35. Você só precisa utilizar as mãos e poucas chaves para fazer isso. Primeiro eu vou fazer uma desmontagem rápida aqui, caso você precise fazer uma limpeza, uma lubrificação nela, é muito simples, muito fácil, bem tranquilo. Vamos começar retirando o cano. O cano é rosqueado, você pode retirar o cano aqui, ó, esse aqui é um cano de 10 polegadas. Vou retirar o cilindro. Aqui tem um parafusinho, pequenininho aqui, você solta esse parafusinho. Esse parafusinho também, você pode deixar ele apertado, caso o cilindro esteja vazio, para você dar manutenção na válvula também. O cilindro está cheio, eu não vou fazer isso. Retirei o cilindro com a válvula. Puxa o gatilho, sai mole e martelo. Briste, puxa ele para trás, faz o movimento aqui, ele sai, tá bom? Então você tem aqui o primeiro desmonte da arma para você fazer lubrificação, para você fazer manutenção. Está pronto, bem simples, bem tranquilo. Vamos montar novamente. Pega-se aqui, coloca aqui na parte traseira primeiro. Coloca-se o briche. Coloca-se a mola com o martelo. Puxa o gatilho, caiu lá dentro. Vamos colocar aqui o cilindro novamente. Ok, coloquei a linhada aqui, beleza? Fiz o aperto com a chave Allen. Faço o aperto do parafusinho aqui, ó. Pronto, você não tira mais o cilindro. Caso você queira fazer manutenção na válvula, espera o cilindro secar, você consegue tirar esse tubo aqui para colocar um cilindro chinês ou coisa parecida. Ela estava com um cano de 10 polegadas. Vamos colocar o cano 4,5 milímetros. Cano 4,5 milímetros, está aqui de 16 polegadas. Pronto, tem uma Tiger aqui no calibre 4,5 milímetros, tá bom? Olha só, está com o cano aqui um pouquinho enferrujado, mas ela está funcionando, tá? Teria que lubrificar. Ó, primeiro estágio. Abaixei. Beleza? Então esse cano aqui é o cano de 4,5 milímetros. Vou colocar agora o cano 5,5. Cano 5,5. Handguard em nylon, a arma é muito leve. Primeiro estágio. Tá? Operacional. Cano 6,5 milímetros, supressor sobre cano. Alinha o handguard, aperta aqui. Cano 6,5 milímetros. Prontinho. Para você ver o atual disparo, tá? Primeiro estágio. Fechou. Operacional. Cano de 24 polegadas, de slug 5,5. Handguard não está alinhado, dá uma forçadinha aqui, alinha ele e aperta o parafusinho aqui embaixo, tá? 5,5 milímetros, está precisando, dá mesmo uma lubrificada em todos os canos aqui, tá? Agarrando um pouquinho. Cano de 12 polegadas, meia 3,5. 12 polegadas, meia 3,5 operacional. Agora vamos a um acessório que é muito importante, que muita gente pode comprar e achar que também não serve na Tiger ou na caçadora. E serve. Muita gente me pergunta, para que que servem esses dois furos aqui? Vou mostrar para vocês, para que que servem esses dois furos. Isso aqui é um cano LW Original Air Force, que vem com essas duas ponteiras aqui, ou essas duas anilhas, vamos dizer assim, né? E nós fizemos a furação exatamente aqui, igual, ó. Então você pode colocar aqui, você só vai mudar de posição. Compra-se dois parafusos M5. Pode apertar sem dó. Pronto. Temos um cano original LW aqui, Air Force, prontinho para utilizar. Cano LW Air Force não tem rosca na ponta do cano, tá? Então esse aqui é um 6,3,5. Ó. Armei. E... Barulho da bexiga, né? Mas está pronto aqui, para você utilizar o cano Original Air Force. Está vendo? Bacana, né? Próximo vídeo, vou mostrar para vocês como utilizar o cano de 10 polegadas, para tirar dardo de pesca e para tirar flechas, o kit Air Bowl. Muito obrigado e até mais! Música 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 Música